Os dois veículos ficaram totalmente submersos no rio Corrente após uma carreta colidir na traseira de um veículo de passeio em cima da ponte. Pelo menos quatro pessoas estavam no carro no momento do acidente. Ainda não dá para se precisar o motivo dessa colisão, mas a suspeita é que as causas desse acidente podem estar ligadas às más condições da pista. O que nos passaram é que o veículo Gol estava em baixa velocidade, tendo em vista que a ponte se alaga e tem muito buraco. Então quem conhece ali na região sabe que o caminhão veio em uma velocidade que não deu para se safar. Então não dá para entender o que aconteceu com o caminhão, se perdeu o freio, o que foi que aconteceu. O que aconteceu mesmo é que ele bateu na traseira do Gol empurrando os dois para dentro d'água. Imagens gravadas por testemunhas mostram o desespero de quem tentava ajudar as vítimas minutos depois do acidente e antes da chegada dos bombeiros. Será que o homem caiu lá dentro? Não é possível. Aí está fazendo tchau para quem então? E se ele caiu, ele afogou? Meu Deus. Não, ele está fazendo tchau. Está mesmo. Olha lá, o caminhão caiu lá dentro mesmo. Olha lá, o homem lá preso, lá embaixo. Ô, meu Deus do céu, misericórdia, o homem lá, sogro. E agora como é que pega? Ó, o homem lá. Ele lá embaixo, lá segurando. Ô, Jesus amado. Não vai forte, ó. Ó, o homem lá, sogro. Lá, ó. Olha aquela pintinha preta, lá, ó. Será que é ele? É o homem lá segurando. Segurando. Como é que faz agora? Será que o cara não sabe nadar? Coitado, o outro ali doidinho ali, ó. Gente do céu. E o corpo de bombeiro até que chega aqui já era. Não, tadinho, mas ele não aguenta ficar numa água gelada dessa. Aguentar a água, ele aguenta. O problema é ele aguentar a força da água, né? Vamos ver ali, Joelma. Vamos ver. Ô, meu Deus do céu. Ó, senhor, tem misericórdia. Não tem corda? Pergunta o rapaz. Não tem corda? Corda? Canoa? Ali naquela, tem uma fazenda ali pertinho, ó. Jesus do céu, tem misericórdia. Bombeiro, a senhora já está aí. Bombeiro? Não pega, não. Não pega, não pega. Tem que subir em cima do caminhão para pegar lá, ó. Pede, pede para ligar para o caminhão. A gente está dentro do rio. Ao chegar no local, um trabalho específico e minucioso de resgate às vítimas foi desenvolvido pelos bombeiros. Dentre as vítimas identificadas no acidente, Rudy Conan, de aproximadamente 70 anos, foi o primeiro a ser encontrado e retirado do veículo. Porém, ele já estava sem vida quando os bombeiros chegaram. Já o motorista da carreta e Graciele Paz da Silva, de 20 anos, que era uma das passageiras do carro, conseguiram sair do veículo com a ajuda de populares. Já o motorista do carro, identificado como Maxwell Brás do Nascimento, de 31 anos, não conseguiu sair e acabou rolando na correnteza do rio. Luiz Gomes da Silva, de aproximadamente 60 anos, também não foi encontrada pelos bombeiros. O motorista do caminhão conseguiu safar, o motorista do Gol ficou se segurando no veículo ou em pedras, mas ele não conseguiu permanecer tempo suficiente para que a embarcação de moradores da região pudesse retirá-lo. Então ele rodou no rio. Enquanto isso, moradores da região conseguiram, um a nado, outro com embarcação, chegaram até o Gol e conseguiram resgatar uma mulher ainda com vida. E nos informaram que tinha duas vítimas dentro do veículo em óbito. Quando nós chegamos ao local, nós conseguimos verificar somente um senhor em óbito. Foi o que nós retiramos e levamos para a margem do rio. Isso, ou seja, duas pessoas ainda estão desaparecidas e buscas foram realizadas na expectativa de tentar encontrá-los. Sim, nós realizamos buscas durante toda a tarde, durante todo o período que nós estivemos lá, até próximo do escurecer, nas margens do rio e próximo de um salto, que tem, logo abaixo da ponte, tem um salto de aproximadamente 19, 20 metros. E nós não encontramos nada. O motorista da carreta ainda não teve sua identificação e nem seu atual estado de saúde divulgado. Mas, segundo os bombeiros, ele foi conduzido para o centro médico de Jataé. As buscas pelas pessoas desaparecidas serão intensificadas nessa manhã de sexta-feira, com a chegada de mergulhadores de outras localidades do estado. A equipe do Corpo de Bombeiros, a equipe de mergulhadores, vão iniciar as buscas logo pela manhã, bem cedo, com novas buscas às margens dos rios e com buscas submersas também, para verificar se alguma vítima em óbito esteja presa dentro d'água. A equipe do Corpo de Bombeiros, a equipe do Corpo de Bombeiros,